Pessoal, tô aqui com o Jorge, do Histórico Jorge, pra um novo capítulo... Bem megalomaníaca a parada, né? Parxizístico, sim. Só um pouquinho, mas tá valendo. No canal Passos Nerd, meu nome tá aqui também. Nós somos dois humildes youtubers analisando obras de cultura pop, cada um com sua abordagem. E hoje eu trouxe ele aqui pro segundo episódio do bloco Pecados Cinematográficos, onde dá a oportunidade das pessoas admitirem os seus erros cinematográficos e se compartilhar com o mundo. São filmes que você não viu e que você não acredita que você não viu. Tipo, seja porque era muito comum na época que você era criança e você via muita televisão, ou seja porque é de um tema que você adora e como você nunca foi atrás dele... Ou a vida entrou no meio do caminho, né? Coisas aconteceram quando ele tava no cinema. Eu tenho vários pecados cinematográficos, vocês só vão descobrir quando a pessoa também tiver. Porque eu faço isso como desafio pra mim também. Se você falar um filme que você não viu e eu também não tenha visto, eu tenho que ver e eu tenho que fazer um vídeo aqui pro canal. Beleza. Então pra facilitar o turno ficar solto, eu criei seis categorias pra facilitar o papo e a gente carregar. A primeira categoria é um filme clássico que você nunca viu. E pode ser clássico assim, porque a crítica eu considero clássico, porque na sua concepção de clássico... Ah cara, aqueles filmes assim, aqueles filmes europeus pré-guerra assim, sabe? O impressionismo alemão, sabe? O Nouvelle Vague. Tem um monte dessas coisas que eu não assisti. Embora eu tenha feito história no cinema e no vídeo, na UNB, acho que sexta-tarde, não sei. Mas era assim, as primeiras duas horas a gente viu o filme e as outras duas horas a gente discutia o filme. E tem umas coisas que passaram direto assim, então tipo assim, um cão anda à luz. Foi mal aí. Nunca vi. Sabe? Que era o clássico cão da Nouvelle Vague. Vai ter que assistir. Lascou. A Nouvelle Vague, ok. Que era Ladrão de Bicicletas. Esse eu vi. Do Neil Raleigh. Nossa. Aquele filme é do caramba. Esse filme é muito bom, cara. Nossa. Eu preciso rever até, faz muitos anos. Mas enfim. Eu tenho um buraco gigante com, entre aspas, cinema europeu de arte, assim. Uma categoria que eu tenho problemas. Talvez pelo excesso de filme de ficção científica, videogame e outras coisas. Como nós somos pessoas que trabalham, tem vida, infelizmente, pelo mesmo caso, eu não vivo de ver filmes. Mas tem muita pouca coisa que eu consigo ver. Então muita coisa passa reto mesmo. E eu gosto muito de cultura pop. Então eu vou ver as coisas mais populares porque é o que eu gosto. Quem reconheceu isso aqui? Hippie Kai, motherfucker. Eu tô usando a camiseta do Pokémon, velho. Ó, isso aqui, isso aqui, caralho, isso aqui. Hippie Kai, velho. Quando desce o cara morto lá no elevador. Now I have a machine gun. É um filme de Natal. Eu fiz um vídeo falando cinco filmes pra você assistir no Natal. O quinto. Queiro de Matar. Queiro de Matar é muito foda. Agora, um filme de um diretor famoso. Ah, pronto. A maioria dos filmes do Woody Allen. Vixe, com certeza eu não vi todos do Woody Allen. É muita coisa. Embora o Woody Allen seja um cara muito querido, muito respeitado, muito não sei o que. Não é pra mim, velho. Eu não consigo linkar, sabe? Eu não consigo assistir aquilo e me ver naqueles personagens. Justo. E não é pra mim. Sabe? Assim, não gruda. Ok. E aí você pode escolher o filme do Woody Allen que você quiser. Mas se for assim eu mato dois com uma só. Porque no vídeo passado o Diego falou de Match Point. É do Woody Allen? É do Woody Allen. Acabou. Tá valendo. Pronto. Aguardem. Escapei. Já vi coisa do Woody Allen muito boa e coisa... Nossa. Como alguém produz muito, tem coisa boa e tem coisa ruim. Pensa em uma banda que, sei lá, lança música direto, sem muita pausa. É difícil manter a qualidade o tempo inteiro. Então o Woody Allen também não consegue manter a alta qualidade o tempo inteiro. A não ser que o nome da sua banda seja Queen. Falei de bandas, não de coisas acima dos Elves Mortais. Alright! Uma animação. Bicicletas de Belleville, eu acho. Ah, sempre quis ver o francês. A empresa, salvo engano, muda. Mas só com trilha sonora e... E tem um traço todo diferente, né? Sim, sim. Um amigo meu que estudou na UNB comigo. Depois a gente fez mestrado junto. Enfim, que é o Matheus. Matheus Andrade Pacheco. Show de bola. Um cara de gente finíssima. Cabeção. Assisti o filme, ficou apaixonado. Fez a propaganda pra eu ver o filme. Só que aí eu não lembro. Provavelmente aquela coisa de... Tá trabalhando... E vida de professor, né? Tem semana de prova e você tem que corrigir aquele... Ah, tem época que eu preciso fazer qualquer coisa. Aí, é. O filme saiu de cartaz e depois eu nunca fui atrás. Não, tá certo. Vou atrás da Bicicletas de Belleville. Boa. Esse eu queria ver mesmo. Um filme que não seja em inglês. Tá, pode ser qualquer um? Qualquer um? Qualquer um. Não, como é que chama aquele da Fernanda Montenegro? Certo do Brasil. Não assisti. Você não viu Certo do Brasil? Nunca vi Certo do Brasil. Nossa, cara. Esse filme é muito lindo. Não preciso pagar esse, porque eu vi Certo do Brasil. Nossa, que filmaço. Não vi. É um filmaço. E é difícil de achar agora, viu? O DVD, por exemplo, não tem mais a nenhuma. É catálogo, né? Tem que achar catálogo. É igual o Vale Perfumado. É impossível achar o Vale Perfumado pra comprar. É uma pena. O filme brasileiro, se não entra agora em streaming... Perde. Eu não vejo muito o lançamento de DVD acontecendo. Posso estar errado, mas não é o que eu costumo ver. Mas Central do Brasil, eu recomendo. Sério. Não teve aquela forma toda à toa. É muito bonita. Acho que ele concorreu ao Oscar de filme estrangeiro. Não foi? Isso. E ela de melhor atriz. Mas foi no mesmo ano da Vida Bela. E a Vida Bela tinha um lobby muito mais forte. Levou o filme estrangeiro. Mas nada contra Vida Bela. É um bom filme também. Outra que é o Central do Brasil. Descapei desse pecado. A sexta categoria é a categoria que eu faço especial pra cada convidado. Como ele é professor de história e tem o canal dele falando de cultura pop e história. A gente acabou de gravar um pequeno vídeo falando de Gladiador que vocês vão ver quando tiver pronto. Links na descrição. A edição do diretor vai ser tipo Blu-Ray camada dupla. Um digipec assim, só que livro quatro discos. Os links do Gladiador vão estar aqui na descrição conforme eles ficarem prontos. Mas então um filme que se passa num momento histórico da humanidade que você não tenha visto. Ah, ou, ou, ou... Como chama o original do Bravura Indomita? True Grit. True Grit. É Bravura Indomita o original também? Aham. Acho que sim. O Bravura Indomita o original. O original. Só vi o novo. Ótimo. Isso eu também não vi, eu só vi o novo. Massa. Boa. Vou atrás do Bravura Indomita o original. Porque eu tô... Um dia eu montei uma lista assim no Netflix de faróis antigos que eu não vi. Tá aí. Se não tiver lá eu vou atrás também. Mas o Bravura Indomita o original. O original. Mas então já que você me ensinou filme de guerra, é um filme de guerra. Ah, tem um do Clint Eastwood que é... Ah, ele fez dois, né? Que ele diz dois do meu tempo. É. Tem um que em inglês ele chama The Flags of Our Fathers. Que eu acho que é o Conquista da Honra. Isso. E o outro é o Cartas para o Yojima. Isso. Não vi o Cartas para o Yojima. Só vi o Conquista da Honra. Beleza. Também não vi. Boa. Massa. E esse tá na lista que eu queria ver faz tempo. Ah, vou eu assistir Cartas para o Yojima. Massa. Não tá igual o Diego me fazendo Vilas von Trier. Eu tô realmente interessado em ver esses filmes. Então, atual. Vamos fazer o contrário então agora, saindo do roteiro aqui. Sim. Um filme ou um documentário de música que você não tenha visto. Eu sou o Kano Monster do Metallica. Sim. Baita filme. Baita filme. Assiste. E algumas cenas impagáveis assim. Tipo, o Rob Trujillo para entrar na banda ganha um presente de um milhão de dólares. Você está dentro do Metallica. Então, aqui para você pagar suas contas. Aí eu fico assim. Quê? E aquelas cenas clássicas da velha briga que graças a Deus esfriou. Acabou os bafões em torno disso. Do Dave Mustaine do Megadeth com os caras do Metallica. This means more. Hoje a coisa tá quase igual. Já. Graças a Deus acabou o mimimi. Várias cenas legais assim. Da vida pessoal dos caras. Então, tem o James consertando carros e andando de carro. Tem o Kirk surfando. Tem uma das cenas preferidas, assim, antológicas. Aparece o pai do Lars Ulrich. Aí é um tipo, um senhor, sei lá, norueguês. Não lembro de onde a família dele mencionou. A barbona assim. Aí os bichos estão ouvindo o... O Saint Anger, né? O Orlando diz, caiu o Lars. Pai, o que você acha? E tal. Aí o pai olha pra eles. O barbão. That's not metal enough. Quando o Saint Anger saiu lá atrás, no meados dos 2000 aí, talvez. A gente já tinha passado por aquela onda toda do new metal, do industrial. Então, tipo, Kornifer, Factory, Slipknot e tal. Já tinha estabelecido isso. E já tava chegando na, vamos dizer assim, na sua forma final. Aquele esquema do metal sinfônico, sabe? Do norte da Europa, assim. Então, Nightwish e aquelas bandas todas lá. Speed Metal também. Eu acho que a gente tava fazendo a transição pra uma coisa, talvez, mais pro lado do prog. E um esquema de death metal aparecendo com muita força. Eu acho que talvez por isso o pai do Lars fala pra ele, não. Não é metal, né? Não é metal. Tipo assim, a competição tá vindo com muita força. E nesse mesmo período também, você vai ter discos cabulosos, por exemplo, do Testament. Você vai ter Megadeth, depois Mustaine, e acabar voltando com uma produção muito bacana. E o Metallica só ia se reencontrar de novo lá no Death Magnetic, mais na frente e tal. Mas fica aí. Vamos cair no sponsor. Assiste. Jorge? Muito obrigado. Pessoal, obrigado por assistirem meus vídeos. Se você gosta do Pecado Cinematográfico, quer ver mais vídeos desses, não deixa de comentar lá embaixo. Clica no se inscrever e no sininho pra você saber quando saem os vídeos de Pecado Cinematográfico, de análise de filme e do Graduador. Conversei vários. Um abraço, gente. Até a próxima. Falou, galera. Valeu.